Há um acidente que acabou provocando a morte de cinco pessoas. Camila, bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse acidente aconteceu na BR-452, em Itumbiara. Foi uma colisão frontal entre um caminhão e um carro de passeio. Nesse carro de passeio seguiam cinco pessoas da mesma família, entre elas uma criança de apenas quatro anos de idade. A gente vê imagens aí da destruição desse carro. Esse carro ficou completamente destruído com a força dessa batida. Inclusive, o corpo de bombeiros precisou ser acionado pra fazer a retirada de todos os corpos que ficaram presos às ferragens. O motorista desse caminhão ficou ileso, não sofreu nenhum tipo de ferimento. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, foi o motorista desse carro de passeio que invadiu a pista contrária e acabou chocando de frente com essa carreta. Ainda segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, essa família tinha acabado de participar de uma missa de formatura de uma das vítimas em Itumbiara e eles retornavam para Bom Jesus de Goiás. No carro da frente, seguiam o pai e uma irmã de uma das vítimas. E eles assistiram o acidente pelo retrovisor. Fica aqui os nossos sentimentos pra essa família, né, Oloares? Volto com você. Que tragédia, né, Camila? Infelizmente, mais tragédias nas rodovias. E a gente percebe que tem uma reta, né? Uma reta, a rodovia, pela imagem ali, está em bom estado de conservação. Mas olha como é que ficou esse carro aí. Ficou totalmente aí destruído nesse acidente.